E aí galera, beleza? Mais um vídeo novo aí pro canal e como vocês podem ver, esse é um jogo... Deixa eu abaixar um pouquinho o volume. Esse é um jogo que todos os youtubers estão jogando pelo celular, até o Felipe Neto, pelo que eu ouvi falar, que é um youtuber famoso. E o jogo chama Granny, né? Mas em português é Granny, não sei porquê. Mas como vocês podem ver, é um jogo de terror que uma velha tá numa casa abandonada. E a pessoa tem que escapar de lá, né? E o jogo é pelo celular. E a velha bate nos outros com um bastão de beisebol. Eu tô assustado aqui, então vambora. Play game, é isso? Hum, continue. Sim, continue. Mano, não é música, véi. Ah não, pelo amor de Deus. E é uma velha com bastão de beisebol, cara. Esse jogo não é do bem, não. Primeiro dia, né? Die 1, tá escrito ali. Mas a tradução é... Ah, você já sabe. Eu estou sentado na minha cadeira, como vocês podem ver. Estou no meu quarto. E vamos ver como que joga esse jogo, né? Vou aumentar o volume aqui pra vocês. Pronto. O que tem que fazer aqui? Mano, não é a música desse jogo, véi. Ai, filha da puta! Velha maldita. Parece que tinha uma novela, caralho. Nossa, galera, que susto. Olha aqui, mano. Meu coração tá disparado, mano. Ah não, mano. Por que que eu tô jogando nisso, véi? Ai, será que eu fiz barulho? É isso? Ai, o satanás já vem perturbar. Meu Deus, a Vieta tá com bastante piso, bo... Nossa, a Vieta não é do bem, não. Ai, Jesus, que mexeu ali sozinho, é uma impressão minha. E como vocês podem ver, eu tô no meu quarto, né? Assistindo uma televisão, né? E tá passando o filme... Matt Lovin. Mas o nome do filme chama Super Bad é hoje. Não sei por quê. Mas vamos ver aqui então, né? Ai, meu Deus do céu. É a velha com bastão de beisebol. Ô, véi. Essa é muito violenta. Vai ser uma novela, véi. Não ri de mim não, satanás. Ai, meu Deus. E como que passa desse jogo que eu não sei, hein? Deixa eu investigar aqui. Deixa eu investigar aqui. O que é isso? Não pode nem fazer barulho, mano, é isso? Ah não, velho, ô velho, vai chamar a televisão, puta que pariu, vai chamar a novela, velho, das oito E aí E aí Ai caramba, quer ver? Vai dar ruim, mano Ai Ai Mas que velha filha da puta, mano, que susto, velho Ah, esse era o terceiro dia Eu adoro purê de batatas E não sabia se o vale-refeição teria sal Enquanto devolvia discretamente as alfaces no buffet Terceiro dia Ah não, velho Nossa, esse jogo é perturbador, velho Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera E é isso aí, coloca um gostei e um comentário